Obrigado, Senhor, por estar do nosso lado. Obrigado, Senhor, por aniquilar nossos inimigos. Obrigado, Senhor, por disseminar o ódio e a devastação entre os que merecem. Obrigado, Senhor, por limpar a terra com o genocídio necessário dos que nos odeiam. Por lustrar o chão da sala com a cera dos miolos dos maus pensamentos. Por amansar toda uma raça e fazer a raça amansada amansar outras raças. Por privar do sono quem nos tira o sono. Obrigado, Senhor, por assar com gilete o pão de quem nos rouba a comida. Por nos ofertar a brutalidade como entretenimento. Por não matar tão rapidamente. Por vir se secar sob declarações de amor. Obrigado, Senhor, por tornar o homicídio um ato criativo. Por nos dar prazer ao infligir a dor. Por não molestar somente o corpo, mas também o espírito. Por buscar o espírito dentro da cabeça e apagá-lo com o amoníaco. Por trincar os ossos até restar um pó fino que possamos cheirar. Por arrancar vísceras com os dentes. Por arrancar dentes com o martelo para nos proteger. Por esmagar a mão de futuros assassinos quando ainda são inocentes. Obrigado, Senhor, por gotejar ácido nítrico nos olhos dos que nos olham torto. Por decepar o globo ocular dos que não nos olham. Por calcificar a língua dos que nos amaldiçoam. Por dar a chance de nos masturbar sobre o cadáver do adversário. Obrigado, Senhor, por levar a miséria a quem não nos cai bem. Por criar máquinas que exterminam humanamente. Por levar a bactéria a quem nos inveja. Por criar a vingança. Por nos ensinar a generosidade interessada como alternativa à indiferença. Obrigado, Senhor, por humilhar quem não nos entende. Por dar utilidade aos corpos processados e fermentados inúteis. Por estuprar a alma daqueles cujos corpos são também inúteis. Por não nos deixar saber quando assassinam por nós. Por amputar os braços dos que não queremos abraçar. Obrigado, Senhor, por gestar fetos disformes na barriga das mulheres que não amamos. Por inserir agulhas em brasa pela uretra até o escroto de quem nos ofende. Por trasladar países com sofrimento. Por amar o vilão para que possamos eliminá-lo sem culpa. Por nos dar motivo para odiar. Obrigado, Senhor. 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 Obrigado. Obrigado, Senhor. 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 Obrigado.